O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai prestar novo depoimento amanhã ao Supremo Tribunal Federal na investigação sobre a trama golpista que planejava matar o presidente eleito Lula, o vice-geral do Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A audiência será presidida por Moraes, que fez a intimação após receber relatório da Polícia Federal apontando omissões e contradições no depoimento de ontem de Mauro Cid. Ele foi intimado depois que os investigadores recuperaram arquivos que tinham sido deletados dos aparelhos eletrônicos dele. Um dispositivo de espionagem israelense foi utilizado para reaver os dados. Cid foi questionado sobre a omissão de informações. Entre elas, estaria o plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022. A Polícia Federal pediu ao Supremo a rescisão do acordo de delação premiada de Mauro Cid por omissões. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, solicitou uma manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de tomar uma decisão. O tenente coronel deixou a sede da PF por volta de sete da noite, sem falar com a imprensa. Em Brasília, a operação da Polícia Federal, que apontou a existência de um plano golpista, teve grande repercussão. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, classificou o plano como estarrecedor. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer neste momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. O ministro Gilmar Mendes, do STF, lembrou a hierarquia dos militares presos. Indica que tinha pessoas de mais elevada patente participando desse, vamos chamar assim, usar uma expressão mais ou menos neutra, comprou dessa iniciativa que é extremamente danosa, como nós estamos vendo, para a própria democracia. Numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro disse que, por mais que seja repugnante, pensar em matar alguém não é crime. E que para haver uma tentativa, é preciso que a execução seja interrompida por uma situação alheia à vontade dos agentes, o que não teria ocorrido. No site do Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há espaço no Brasil para ações contra o regime democrático. E menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. E pede que os envolvidos sejam julgados sob o rigor da lei. Já o ministro da Justiça afirmou que há motivo para as prisões. Os indícios da prática desse crime são fortíssimos, fortíssimos. Até porque a prisão preventiva, ela exige, primeiramente, a constatação da materialidade do crime. Isso foi constatado. Indícios fortes de autoria. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis, e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs. E, portanto, merecem um mais profundo repúdio.